Fala galera, bem vindos a mais um vídeo aqui super maneiro de Forza Horizon 4 na DLC Lego Speed Champions Eu tô aqui curtindo pra caramba, eu consegui esse carro aqui recentemente Ele na verdade não foi um carro que a gente consegue fazer no evento, a gente consegue encontrando no celeiro Encontrei ele no celeiro e aí já montou aqui, é um Porsche, bem da hora E outra coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês, deixa eu mostrar aqui, eu tô aqui na minha casa É que eu construí recentemente esse avião, esse campo de futebol, eu já terminei a casa praticamente Só que aí eu desbloqueei mais um eventinho aqui, eu achei que aquele evento do McLaren Senna era o último, mas não era Ainda tem coisa pra caramba aqui, aí eu desbloqueei esse evento aqui Então é isso que eu vou fazer aqui nesse vídeo hoje, eu vou lá fazer esse evento, com certeza não deve ser com esse Porsche Aí eu tô usando ele aqui só pra poder mostrar pra vocês também, porque provavelmente eu não vou fazer um vídeo sobre ele Que nem eu fiz dos outros dois, três carros né, na verdade Tô só mostrando aqui um pouco ele, eu tô dirigindo ele pela primeira vez na verdade, acabei de colocar ele aqui só pra poder mostrar Eu tô achando ele até tranquilo, ele não é tão rápido assim que nem o McLaren Senna, eu acho Posso estar enganado, eu não tô vendo exatamente a velocidade dele Mas ele é bem de boa de controlar, eu gostei Aquele que fala né, que tá bem de boa de controlar e sai da pista Mas ele é bom sim, eu gostei dele Pelo menos eu achei ele melhor do que o Ferrari, pelo menos pra controlar né Aquele Ferrari é muito rápido, só que ele é muito difícil de controlar Enfim, eu vou chegar lá no evento já já e já falo com vocês Muito bem, eu tô chegando aqui já no evento No vídeo passado eu falei muita besteira né, eu falei que aquele, que o Forza Que aquele era o último evento, eu falei que aquele carro era o último também de Lego Sendo que já tenho esse, já tem esse evento aqui pra eu fazer Enfim, essa deve ser bem mais conteúdo do que eu imaginei que teria Tá, a corrida vai começar aqui, então eu vou dar a volta aqui no mapa inteiro Com o meu McLaren Senna pra apostar essa corrida bem aqui Assim como no 3, eu lembro que no 3 também tinha uma, no final do 3 tinha uma prova também Que você tinha que dar a volta no mapa inteiro No 4 também Mas aqui na DLC, como o mapa é menor, eu acho que vai ser mais tranquilo assim Em relação à duração da prova Eu lembro que no 3 foi uns 10 minutos pra terminar a corrida No 1 eu não lembro, eu joguei o 1, eu zerei ele Só que eu não lembro se tinha uma prova assim, já tem muito tempo que eu joguei O 2 eu nunca joguei, embora eu tenha ele, pretendo jogar um dia sim O 4 quando eu me refiro é na versão padrão dele, não é na versão da DLC aqui do Lego Vamos lá, tô em sexto colocado aqui Eu perdi algumas posições no começo, mas eu já consegui recuperá-las Aqui eu saí um pouco da pista Eu acho até que eu vou retroceder, porque eu queria fazer essa curva um pouco melhor Acho que dava pra ter passado já uma galera aqui nessa curva Exatamente como eu disse, eu passei um, já tô quase passando outro aqui Nem sei se eu vou conseguir na verdade Passei agora Peguei um pedaço da terra ali pra chegar na segunda colocação Nossa, ainda bem que eu bati nele, que aí deu pra diminuir Porque senão eu ia voar lá na terra agora Vamos lá, tentar evitar o retroceder, eu já usei uma vez Estou em segundo colocado agora Eu tenho uma curva fechada ali na frente Essas curvas fechadas aqui são boas pra passar esses caras Beleza, tô em primeiro Agora é só tentar manter Eu acho que eu já tô na metade da corrida pelo menos O cara tá tentando me passar aqui, ele tá bem perto na verdade Tem que dar umas fechadas nele infelizmente Aqui eu não fiz a curva tão bem, mas eu acho que vai dar pra manter Até conseguir pegar uma certa distância dele agora Ele tava bem na cola mesmo O ruim de ficar em primeiro é que você perde um pouco a referência De onde frear, de como frear Quando você tá atrás, você vai vendo os carros na frente freando Você vai tentando fazer igual O cara tá na cola aqui de novo Inclusive ele me passou Eu vou ter que retroceder, porque senão eu vou bater ele de frente naquela ponte Vamos lá, voltei aqui ainda em primeiro Eu falo que vou evitar usar o retroceder, mas uso pra caramba Caramba, o cara tá muito perto, velho Tá muito sedento aqui pra me passar Não Não, aí é sacanagem, o cara me jogou Na verdade eu tentei fechar ele Olha isso, olha isso Consegui, consegui manter Aqui já é a última curva Nossa, o cara bateu Vou ganhar, vou ganhar Ele terminou em terceiro eu acho Acho que ele foi passado Vamos ver Foi passado sim Era esse Only DJ Fenix aqui que tava disputando Consegui vencer aqui a corrida Ah, vocês podem ver aqui que eu mudei aqui o personagem Coloquei essa menininha aí de cabelo cacheado loiro Foi só pra testar as roupinhas também Porque as roupinhas do boneco estavam muito estranhas Aí eu fui ver como é que ficavam as roupinhas nos bonecos femininos Eu acho que ficou um pouco melhor Beleza, eu ganhei aqui um sorteio Deixa eu ver aqui Só dois mil Bem pouquinho Eu acho que eu tenho outro sorteio pra fazer Ó, consegui aí, ó, duzentas peças Se eu não me engano Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui se eu tenho outro sorteio Tenho dois sorteios pra fazer Aqui eu ganho um boné Ninguém que se importa E aqui um carro Que eu não conheço Bom, acho que é isso, né? Deixa eu ver Eu tenho algumas mensagens aqui Deixa eu ver o que é Pagamento de negócios, né? Dos eventos aí que eu fiz Tranquilo Mas então eu acho que foi isso, galera Essa foi a corrida aqui que eu acabei de fazer com vocês Essa foi a última corrida, acredito, daqui da DLC Eu acho que eu já concluí praticamente tudo Falta só terminar alguns desafios Pra eu conseguir mais peças E, sei lá, desbloquear mais coisas ali na minha casa Mas de corrida mesmo Acho que essa foi a última Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera Se vocês gostaram, dê um like Se inscreve no canal caso vocês não sejam inscritos Eu vejo vocês no próximo vídeo Então até mais, galera Capotei aqui, meu Deus